Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um Law News! Finalmente chegou segunda-feira para trazer aqui um compilado de novidades aí pra vocês. Novidades nem tanto, mas de notícias. Bom, começando aqui pelo Wild Rift. O Diário do Desenvolvedor da Atualização 2.5 não vai chegar essa semana, vai chegar apenas na próxima semana, eu acredito. Por quê? Porque a atualização 2.5 não chega essa semana, chega só na semana que vem, no dia 13 de outubro. Antigamente, no calendário anterior, estava previsto que a atualização chegasse sim, agora no dia 6 de outubro, se eu não me engano. Só que, né, foi anunciado bem antes que a atualização seria adiada para o dia 13. Na verdade, eu não sei se foi informado, mas houve uma mudança no calendário e passou do dia 6 para o dia 13, a atualização 2.5. Então, dessa vez, antes de acontecer um caos total, como foi na atualização 2.4, se eu não me engano, que não teve aviso nenhum, Então, o Ben Forbes já veio aqui e avisou a galera, o Ben é o responsável pela comunicação, assim, mais direta com a comunidade. Então, ele já veio aqui e falou que o Diário do Desenvolvedor vai atrasar, né, não vai chegar essa semana, ele pede desculpas, mas pediu para a comunidade ficar tranquila. E também disse que eles já estão preparando, aqui, ó, o que virá para a atualização 2.6. Eles estão desenvolvendo já o Diário da 2.6. Então, gente, imaginam o que vem por aí. Além disso, aconteceu nesse final de semana uma apresentação especial com o grupo Expa. Aqui, a lindíssima da Karina, com o seu charminho. Ai, gente, a Karina é muito fofa. Mas, vocês acham que o Expa vai colaborar apenas uma vez com o iDrift? Não, meus amigos. O Expa vai colaborar mais uma vez, aparentemente, ainda em outubro com o iDrift. Essa informação veio diretamente aqui deste portal, né, o Expa Expresso. E trouxe aqui uma reportagem que saiu em um portal lá da Coreia do Sul. Eu tô entendendo tudo, né? Mas não se preocupem, tem tradução. Né, de acordo com o que foi publicado no Daily Sports, o Expa ainda vai colaborar com o iDrift mais uma vez durante esse mês. Elas se apresentaram, né, o grupo se apresentou durante o iDrift Sea Championship 2021, que foi, né, acho que uma final regional lá da Ásia. Da Ásia Oeste, se eu não me engano. Eu sempre esqueço de conferir. Foi uma apresentação bem legal, vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem acompanhar. Porém, não se animem tanto, achando que vai vir skins pra Serafine aí pro Expa. E eu não tô falando da Serafine, assim, só porque eu sou Serafine, não. É porque a galera tá esperando. Tem muita gente esperando uma skin nova exclusiva da Serafine com, né, tipo, de parceria com o Expa. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Tá mais pra mais uma plataforma de propaganda do comeback delas, que chega no dia 5 agora. Então, se animem, mas não se animem tanto. E, ainda pro iDrift, parece que podemos esperar alguma coisa interessante. E aí? Este jogador, eu acho que ele é um jogador profissional, ou pelo menos é um criador de conteúdo de iDrift, trouxe aqui algumas pontuações interessantes. E ele marcou aqui o Ben junto com o iDrift. E o Ben respondeu aqui, ó. Ele vai ler, ou melhor, ele leu e agradeceu, né, pelas dicas. E o que exatamente o jogador trouxe? Ele falou que seria interessante colocar um sistema de comunidade dentro do iDrift. Que, né, possibilitasse a galera fazer tipo clãs ou guildas, sabe? Só que é só pra você juntar a galerinha ali e conversar entre si. Isso já existiu em um momento no League of Legends, que foram as famosas tags que, infelizmente, foram desabilitadas do cliente do League of Legends. Mas, quem sabe, no iDrift possa vir a acontecer no futuro e que funcione de um jeito melhor do que funcionava lá no League of Legends. Ele também sugeriu um sistema de buddy system, né? Que é, sei lá, um sistema de companheiros. Já tem algo parecido. Na verdade, o sistema de amigos já funciona mais ou menos dessa forma, que foi o que ele disse aqui. Só que ele sugeriu que colocassem recompensas interessantes pra esse sistema de buddy, que seria um sistema de amigos. Eu acho que pra fazer quests juntas, né, tipo missões juntos, seria interessante. E a última pontuação aqui de sugestão dele para o iDrift seria um sistema de recompensa diária. Sabe quando você entra num aplicativo e você tem que ficar entrando sempre pra ganhar um certo tipo de recompensa? Isso aqui é uma sugestão que ele deu pra tentar reter mais a comunidade do iDrift. É interessante, seria legal. E parece que alguma ideia pode ser implementada no futuro. Talvez. Continuando as notícias. O aplicativo, o novo aplicativo, o Riot Mobile, já está disponível na versão atualizada para baixar, pelo menos, lá na Google Store. Esse aqui foi um print que eu tirei, tá? Então, já tá disponível. Então, eu acho que o Lawscratch falou que o dele ainda não atualizou, mas eu acho que ele tem a versão antiga. A versão antiga vai ser atualizada, mas eu não entendi se vai demorar um pouquinho mais pra ser atualizada automaticamente ou não. Pelo menos, já dá pra você baixar e fazer login com a sua conta aqui através dessas plataformas. E tá lá, já disponível aqui, novidades. Eu vi em uma postagem gringa que já tem uma aba Arcane. Pode ser que seja habilitado sim algum tipo de formato pra gente acompanhar Arcane através do aplicativo Riot Mobile. Assim, é uma especulação minha. Não sei se vai acontecer. Pode acontecer. Como pode não acontecer, tá? Então, tipo, deixa essa parte apenas como surto. Essa semana também começam os Jogos do Mundial, no dia 5. Já começaram as partidas aqui com a Juana Life contra a LNG. Começa às 8 horas da manhã. Então, se vocês querem acompanhar aqui os Jogos do Mundial, 8 horas da manhã, tá, gente? E lembrem-se do bolão. Então, façam o bolão aqui, ele tá disponível pra vocês começarem. Aqui vocês vão escolher primeiramente quem pode ser o futuro campeão do Mundial de 2021. Então, é só você fazer o login, entrar aqui na página, né? Não vai ser exatamente essa página, vai ser na página do eSports. E você pode vir aqui na aba bolão. Tá, gente? Aproveitem, ganhem coisinhas de graça. E, novidades sobre o novo jogo de luta da Riot. O Projeto L. Eu já fiz um vídeo, vou estar linkado aqui na descrição, tá? Se vocês quiserem ver as notícias um pouco mais detalhadas. Mas, parece que vamos receber alguma novidade no final de novembro aqui, ó. Por volta do final de novembro, vamos ter alguma novidade a respeito de como anda o desenvolvimento do Projeto L. E, mais uma vez, Big Bad Bear patrocinando em notícias aqui no canal. Na verdade, eu fiquei com preguiça de procurar no meu próprio perfil e o do Big tava mais rápido de achar. Valeu, Big. E, gente. Por que que tem imagem deste homem maravilhoso aqui no final do vídeo? Simplesmente pra dizer que, no dia 6, esta pessoa linda, com esta barba maravilhosa, estará aqui próximo à minha região. Estará na capital de São Paulo. E, eu aqui, irei encontrá-lo. Então, esperem por, pelo menos, uma fotinho especial. E, por último, eu quero recomendar um canal aqui de um criador muito bacana. Eu gostei muito de ter conhecido ele. Que é o Chris Youngs. Então, eu vou deixar o canal dele aqui na descrição. Ele faz alguns tutoriais. Ele faz gameplays. E ele é muito legal. E, no vídeo da tarde, também tem uma recomendação especial pra vocês, tá? Então, é isso. Gente, obrigado por verem o vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. E acompanhem também as minhas outras redes sociais. O link pra elas tá aqui na descrição. Obrigada. E até o próximo Law News.